Fala rapaziada, hoje tem esporte pelas quartas de final da Copa do Nordeste e nada mais importa, eu já tô com a cabeça nesse jogo aí, desde que terminou o jogo contra o Floresta, já pense nesse jogo contra o CSA, infelizmente não é na Ilha do Retiro, porque se fosse na ilha com certeza eu iria, como é lá em Alagoas, não vai dar pra eu viajar. Bom rapaziada, vamos para as informações aqui a respeito da atualização, tem Mercadão da bola, tem Valdívia também, que pediu a convocação de Albúfalo pra seleção chilena. Bom, primeiro aí sobre a agenda, mais uma vez em tela pra vocês, os dois jogos de hoje na terça-feira, Fortaleza em frente ao Atlético da Lagoinhas, jogo no Castelão, transmissão pelo SBT local de lá, na Bahia também vai ser transmitido, acredito eu, TikTok também vai ser transmitido de graça e também pelo serviço de stream do Nordeste FC, então é bem tranquilo pra assistir o jogo aí, 9h35 da noite, no mesmo horário, tem CSA Esporte, é um jogo mais pesado, de camisas mais pesadas, com certeza, vai ser transmitido pelo SBT, TV Jornal aqui pra Pernambuco e também pro estado de Alagoas, creio eu que vai ser transmitido também, rapaziada, mesmo horário, 9h35 da noite. Espero eu que passe o Esporte, com certeza eu quero que o Esporte vença, não tô nem um pouco preocupado, ah irmão, jogo feio, ah bola na trave, ah mas isso teve que fazer defesas, ah mas não sei quem foi, não interessa, amiga, eu só quero voltar com a classificação, jogos de mata-mata, não interessa desempenho, é igual a clássico, clássico não se joga, clássico se vence, essa fase da Copa do Nordeste, eu não tô preocupado com o qual vai ser desempenho hoje não, lógico, eu quero saber a postura, a performance, a gente sempre vai fazer aqui análise disso aqui no pós-jogo, mas eu tô mais preocupado além de tudo com a classificação do Esporte, se vir jogando bem, mal, meia boca, a pena que não interessa, eu só quero voltar com a classificação aqui pra Pernambuco, e que na outra parte do chaveamento, o Fortaleza tem tudo pra avançar e tem tudo pra vencer aí de um 2x0, um 3x0, de forma mais tranquila, pelo menos é assim que todo mundo espera, né? Bom, vamos passar aqui pras informações, acredite se quiser rapazes, não acredite se quiser, né? Mas é porque é interessante como é o futebol. Há umas duas semanas, o pré-jogo contra o Náutico, Parraguês era odiado pela torcida do Esporte, porque ele não tava jogando absolutamente nada, essa é a realidade, perdendo o gol, não sabendo nem correr direito, finalizando a bola, dar um passe, não, tava conseguindo fazer nada, infelizmente. E aí veio o jogo do Náutico, e aí Parraguês, pum, gol contra o Náutico, depois 3 contra o Ibis, depois 1 contra o Floresta, aí ele poderia fazer 2 e deixou Raiva Negas fazer o gol ali contra o Floresta. E aí, Valdívia, vendo a boa fase dele no esporte, ele colocou, saiu uma matéria, vou mandar um salve aí pra um inscrito do canal, que mandou essa matéria pra mim hoje de manhã, Lucas, o nome dele, abraço aí, meu irmão. Ele mandou essa matéria pra mim, que Valdívia, eu não vou compartilhar aqui o site, porque eu posso tomar strike, eu não vou compartilhar no site, que eu não sei se os caras dão strike ou não, mas eu vou botar aspas pra o que Valdívia falou. Lazarte, pra quem não sabe o que é Lazarte, desculpa se a pronúncia não for essa, é o técnico da seleção chilena, Martinho Lazarte, para gol é chileno, comentou o Valdívia através da rede social, onde costuma ser ativo. O Chile, rapaz, pra quem não sabe, vai ter jogos da eliminatória? Muita gente não sabe, nem eu, porque o Brasil sempre se classifica com a maior facilidade do mundo, só que o Chile tá ali, meia boca, tá na sexta colocação, vou até compartilhar a gente lá com vocês, tá na sexta colocação do campeonato, nas eliminatórias aqui, sul-americana aqui, ó, o Chile é o sexto colocado com 19 pontos, e só restam, acredito eu, dois jogos, ou são três jogos, pra completar, aqui ó, um, dois jogos, ó, pra completar essa fase classificatória pra próxima Copa do Mundo. E aí, Valdívia, desesperado, tá pedindo a convocação do Búfalo para gol, tá jogando bem, de fato, os últimos jogos ele vem bem, vem fazendo gol de centroavante, o gol que ele faz contra o Ibis, que ele corta o jogador e finaliza bem, gol de Friesa, gol de centroavante de qualidade, o gol que ele faz contra o Floresta, gol de centroavante de qualidade, óbvio, né? A partir de agora, a gente vai querer que ele não perca gols em jogos decisivos, contra o CSA agora, vai chegar a fase de mata-mata de Pernambucano, ele hoje é o titular, é... Rodrigão tá lesionado ainda, tá em processo aí de tratamento, então, ele vai ter que decidir, rapaziada, vai ser cobrado, vai ter mais oportunidades aí, porque tá jogando bem, de fato, e Valdívia pediu aí, no desespero, a convocação de... a convocação do Búfalo, né? Bom, inclusive, eles foram companheiros de Colo-Colo, né? Valdívia tem muita identificação lá no Colo-Colo, e o Búfalo também, pode ver, pô, no pós-jogo aqui no canal, vem uma enxurrada de torcedor do Colo-Colo aqui na live, para gol, não sei o que, para mito, para gol, sempre é isso, né? A galera ama demais, é o Búfalo. Bom, passando essa régua aí nessa notícia de Valdívia, vamos passar pra uma outra informação que muita gente até esperava esse jogador vir jogar no esporte na Série B, que é o caso de Paulinho Mocelin. Bom, teve uma informação que foi divulgada, rapaziada, eu vou compartilhar em tela a foto aí de Paulinho Mocelin pra vocês, tem uma informação que foi divulgada que Paulinho Mocelin, Bahia, negocia a contratação do atacante Paulinho Mocelin, que está emprestado ao São Bernardo. Rapaziada, inclusive essa informação foi soltada pelo site Galáticos, e falaram que as negociações estão avançadas e tal, pra que ele vá jogar com a camisa do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu ainda não vou fazer nenhuma grande avaliação do jogador, pra galera da Bahia que quer saber um pouco mais de jogador, porque ele ainda não foi contratado, mas eu já posso adiantar o que é a característica de Paulinho Mocelin, é jogador pra segundo tempo. Na Série B de 2020 com a Chapecoense, ele foi o líder de desarmes ali, dos jogadores do ataque, ele foi o líder de desarmes, é um cara que volta muito na recomposição, é um ponta esquerda que volta muito pra recomposição, ficou na bola de prata, foi eleito top 11 ali de melhores jogadores da Série B de 2020 com a Chapecoense, contribuiu bastante pro acesso da Chapecoense naquele ano, e aí ele vem pro esporte 2021, e aí nitidamente ele se mostrou ser um jogador de segundo tempo. Quando ele entra, pegando a defesa desgastada, pra jogar no centro de ponta esquerda, ele tem uma explosão e tem a famosa chapada, a jogada dele que é a chapada de Paulinho Mocelin. Ele vem aqui na esquerda com velocidade, corta pro meio e finaliza no canto com muita precisão, foi assim que ele decidiu o jogo contra o Bahia, venceu de 1 a 0 e rebaixou o Bahia, foi ele que rebaixou o Bahia. Foi assim que ele decidiu contra o América Mineiro lá, no Independência, foi assim que ele decidiu também, não lembro agora contra quem foi, mas foram três gols dele em três jogos que o esporte venceu de 1 a 0. E aí, Paulinho Mocelin é aquele jogador de segundo tempo. Agora, o que chama a atenção de Paulinho Mocelin é que ele sofre muito, ele recebe muito cartão amarelo. Ele joga, como eu falei, de titular ele não rende, é um cara que é rapaz pra caramba, comete muitas faltas, sofre muito cartão amarelo. Rapaziada, Paulinho Mocelin fez 34 jogos na temporada, 17 só ele foi titular. Tem nove cartões amarelos recebidos. Toda hora o cara é corrente, 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 fazendo falta demais e sofre muitos cartões amarelos. É aquele jogador de segundo tempo pra Série B, aliás, pra Série A ele se mostrou seu jogador de segundo tempo. Pra Série B, pode ser que ele seja um jogador titular, que resolva como titular, mas pra Série A é jogador de segundo tempo. Então, pro Bahia eu acho que seria uma contratação interessante sim, mas só pra ponderar algumas coisas, ele vai ter um momento que ele vai fazer muita raiva pra vocês, vai errar passo pra caramba, perder gol, e vai ter um momento que ele vai decidir jogo. Então, principalmente se ele entrar ali na metade do segundo tempo, ele com um vigor físico interessante, ele consegue descer de jogo. Eu queria no esporte de volta, agregaria mais do que o que estão aí nesse momento com a camisa do esporte. Então vamos ver, né? Vamos ver. Não tem nada fechado ainda, não. Bom, por hoje é só, rapaziada, beleza? É isso. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E um abraço é pra todo mundo. Valeu! E um abraço é pra todo mundo.